Música Antes do setembro eu quero abrir Tá gravando? Sim Uhul Música Música Ai gente super feliz de sempre Música 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 Cidade Carol Música 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 Amiga não vai aparecer aqui no escuro já, sai da cidade que aparece Música Mas vocês ouvem Pode dizer, pode falar Vocês estão ouvindo a voz Música 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 O que não esquece o que eu esqueci Controle, eu sinto só, sem respirar, em seu redor, ao invés de amar, fazendo com as pessoas que odiarem mais, me sinto só, mas sem renúncio, eu levo você, meu pensamento, meu medo se vá, eu recupero a fé, o fim do outro dia ainda vou te ver, cedo ou tarde, cedo ou tarde, a gente vai se encontrar, tenho certeza que eu posso ver melhor.